Cerca de 3 mil médicos que se inscreveram no programa Mais Médicos começaram hoje aqui em Salvador o curso de treinamento. Os profissionais vão atuar aqui na Bahia e também nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Simone sempre busca atendimento nesta unidade de saúde da família. Eu acho essencial para uma pessoa que é hipertensa, diabética, então tem que fazer o controle, como eu que sou. E minha glicemia é até altíssima. Joyce é a médica que atendeu Simone. Ela faz parte do programa Mais Médicos desde o mês de setembro. Eu sou médica de família e comunidade, eu fiz a especialidade, fiz dois anos de residência e eu vi no programa a oportunidade mesmo de crescimento profissional e de fortalecimento da atenção primária. Com o objetivo de melhorar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, teve início nesta segunda-feira mais uma edição do programa Mais Médicos. A aula inaugural aconteceu na Casa Pia de São Joaquim. Os profissionais que se inscreveram serão direcionados para as unidades básicas de saúde, onde há escassez e até mesmo ausência de médicos. Os médicos entram aqui para entender o funcionamento do Sistema Único de Saúde e alguns dos nossos principais protocolos de assistência. Então a gente vai conversar sobre atendimento para crianças, para adolescentes, para doenças crônicas. Então como cada país tem suas características e especificidades assistenciais, a gente traz esses protocolos para discussão durante essas três semanas de formação. O curso vai até dezembro deste ano. Profissionais de diversas partes do Brasil e de outros países estiveram presentes. Os Mais Médicos abrem muitas oportunidades para a gente que vem de fora e para ajudar a população daqui, que é de longe, que não tem oportunidade de vir a um centro que paga. Paulo é de Salvador e se formou na Bolívia no ano passado. Ele se inscreveu para trabalhar na cidade de Camacan. A expectativa é atingir essa população carente, poder prestar um atendimento médico de qualidade, onde antigamente não chegava. O curso é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. A formação prepara médicos que vão trabalhar no Serviço Único de Saúde, espalhados por todo o país. Cerca de 3.500 médicos se inscreveram para fazer o curso. Esta é a maior turma já reunida durante um treinamento para o programa, que está na sua segunda edição só neste ano. Tânia é indígena da Aldeia de Escada, em Pernambuco. A preocupação com a saúde fez com que ela se formasse em medicina na Bolívia. E agora tem a chance de trabalhar no Brasil. Para nós, que ainda não conseguimos nos revalidarmos, porque há uma burocracia muito grande, é uma luta, e essa oportunidade nós vamos trabalhar nos lugares longíquos, onde quem se forma no Brasil não quer deixar suas famílias nos centros urbanos para ir para os interiores, para se adaptar em outro lugar, para poder sobreviver.